Oi galera, mais um vídeo da minha série de Páscoa. Nem vai ser tantos vídeos assim, eu tô falando de um jeito, parece que vai ser um monte de vídeo. Mesmo porque eu tô participando, gente, do projeto de Páscoa, né, dos dois grupos. Então vai ter algumas ideias lá, né, então eu não vou fazer tantas coisas assim. Eu fiz um vídeo, tô fazendo mais um, eu acho que eu vou vir com mais um só e depois com os projetos, tá bom? Ó, pra essa ideia, você vai precisar de EVA, tá, branco, ou da cor que você quiser, né? Eu tô fazendo uns coelhinhos marrom também, mas tá vendo, branquinho. Aí eu cortei um pedacinho aqui pra fazer orelhinha. Um pedacinho aqui, tá vendo, eu cortei em coração, formato de coração, pra fazer o nariz. Peguei um pregador, nem pintei tão bem, gente, pintei do meu jeito, tá? E vai precisar de saquinho plástico e bombom ou bis, tá, gente? Pra fazer essa lembrancinha. Eu vou deixar esse molde aqui no meu blog, tá aí nas descrições aí, tá? É só clicar aí que você vai direto pro molde. E agora eu vou colar só as partezinhas, é muito facinho, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, galera, tá vendo? Eu colei tudo com cola quente, tá? Aí eu fiz um olhinho, tá vendo? E ali essa partezinha aqui da boca aqui, ó, tá vendo? Com aquela retroprojetor, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai colocar, pegar um saquinho, né? E você vai, ó, ó, tá? Ó, como que ficou. Com o ladinho aqui. Aí você vai encaixar assim no saquinho plástico. Certo? O que tiver com docinho. Acho que super simplesinho e rapidinho pra fazer, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Galera, eu fiz essas barrinhas aqui, tá vendo? Usando essa forminha de acetato. Super fácil de fazer, gente. É só derreter o chocolate, isso aqui é fracionado. Derreteu no micro-ondas, colocou nas forminhas. Coloca no freezer pra endurecer. Depois é só embalar e pronto, tá? Vocês podem usar também umas forminhas que tem formato de coelhinho. Que é pra fazer pirulito. Fica muito legal também fazer os pirulitinhos de chocolate. Aí coloca no saquinho plástico, amarra um lacinho e dá pra criançada. Gente, faz muito sucesso, tá bom? Ó, galera, tá vendo? Eu embalei as barrinhas com papel sumbo, ó. Poderia ser bombom, pis, aí vocês escolhem, tá? E coloquei aqui o pregador aqui atrás, tá vendo? Eu não pintei direitinho, tá, gente? Vocês pintem direitinho aí. Eu tenho algumas ideias aqui no canal. Eu tenho uma playlist aqui no canal de coisas de Páscoa. Então, vocês dão uma olhadinha lá que tem muitas ideias, gente. Tá? Espero realmente que vocês estejam gostando aí dessas ideias que eu tô dando pra vocês. E até o próximo vídeo.